Estamos chegando a um final de uma longa caminhada que vocês estiveram junto com a gente, lado a lado estiveram nos acompanhando, nos receberam nas suas casas nos receberam muito bem, quero agradecer a vocês todos quero também agradecer toda a nossa equipe as pessoas que nos contribuíram, que vieram aos nossos comícios vieram também nas nossas reuniões que participaram e que estão engajados nessa luta quero agradecer a todas as mulheres, aos homens, aos nossos jovens que participaram até esse momento mas quero falar de pertinho com vocês nós apresentamos o nosso plano de governo que você recebeu na sua casa que você já leu e você viu que a nossa proposta é a melhor então venho pedir para você mais uma vez essa atenção, esse carinho decida seu voto, decida pelo futuro decida pela sua família, pela nossa cidade vote 45 coloquei meu nome à sua disposição para que você faça uma análise para que você compare todos os trabalhos que eu já fiz todas as prestações de serviços que eu já fiz na questão social na questão de infraestrutura da nossa cidade você, meu amigo eleitor você que já votou em Clóvis quando já fui candidato a vereador que eu já fui também presidente de câmara você já votou eu já fui candidato também a vice-prefeito e você votou em mim e você sabe do meu trabalho e agora estou com o Paulinho do Som você que está me ouvindo e já está junto com o Paulinho do Som e já está com o Clóvis e você que está quase Paulinho do Som e Clóvis decida seu voto decida para um futuro melhor vote 45 vamos juntos fazer uma pariquera melhor